Bom, essa disputa por gasolina tem esse lado aí que as pessoas perdem a noção e começam a brigar e outras que encontram um jeito mais improvisado de fazer isso. Na reportagem da Vitória Mello, a gente vai ver que alguns estabelecimentos aqui do Distrito Federal estão aceitando gasolina como pagamento por produtos e serviços. Vamos ver. Diante da escassez, surgem os oportunistas. Semana passada, vimos este posto de Águas Claras subir o preço da gasolina para R$ 9,99 o litro. A baquinha Águas Claras acabou de aumentar o preço da gasolina. R$ 9,99. Nas redes sociais, também tem gente se aproveitando da situação. Este morador de Ceilândia anuncia 5 litros de gasolina por R$ 100. Está tão difícil conseguir gasolina que o combustível virou até moeda de troca. Olha só o anúncio desta barbearia aqui em Águas Claras. Corte de cabelo a partir de 2 litros de gasolina. Mas será mesmo que alguém está disposto a abrir mão do combustível? Não, troco não. Não troco porque a dificuldade que você tem, eu tiro e eu levantei 4 horas da manhã para conseguir abastecer. Então por isso eu não trocaria. Até tenho, mas não troco. E não é que teve cliente que topou e trouxe a gasolina? Vale a pena aderir à brincadeira do colega. Achei muito interessante mesmo a iniciativa deles. A brincadeira começou no sábado, quando funcionários do Feras não foram trabalhar porque não tinham como chegar à barbearia. Já recebi quase 4, 5 litros, agora minha amiga também trouxe para mim, é coisa bacana.